E aí gente, vamos aí para mais um vídeo de notícias do nosso Ceará, porque depois da eliminação vexatória no campeonato cearense contra o Iguatu, as coisas esquentaram muito em Porangabuçu. Tivemos aí uma série de demissões e ontem aconteceu mais uma. Bruno Reis não é mais gerente de comunicação do Ceará, era o chefe da assessoria de comunicação do clube, mas foi desligado aí do Ceará. O Alvinegro passa por uma reformulação em alguns setores após a eliminação do Iguatu. No campeonato cearense. E além do Bruno Reis já tiveram outros demitidos. Jorge Macedo, que era executivo de futebol, André Volpe, que era preparador físico, e também Daniel Azambuja, que era auxiliar técnico permanente do clube. Então, mais essa demissão, Bruno Reis não é mais gerente do Ceará, não é mais gerente de comunicação do Ceará. E além dessa demissão do Bruno Reis, hoje, na manhã desse dia 1º, tivemos uma informação importantíssima, dada pelo próprio Diário do Nordeste, de que a eleição para a presidência do Ceará foi anulada. A justiça anulou a eleição para a presidência do Ceará e destituiu Robinson de Castro. Vou estar deixando essa informação na íntegra, na descrição. A eleição para a presidência do Ceará e esporte em clube no treino 2022-2024 ganhou um novo capítulo judicial. E apesar da vitória de Robinson de Castro na votação para o posto no fim de 2021, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o TJCE, julgou de forma unânime, nesta terça-feira, dia 1º de março, pela anulação do processo. Assim, seria necessária uma nova eleição sem o candidato vencedor, então, sem Robinson de Castro. A eleição foi anulada. Seria necessária agora uma nova eleição sem a participação de Robinson de Castro. O Diário do Nordeste procurou o Ceará e, segundo o clube, a decisão é provisória, sem análise do mérito e ainda cabe recurso. O movimento foi firmado por Paulo Zarconcelos, ex-médico do clube e então opositor de Robinson de Castro na eleição anterior, através da chapa priorizando o nosso amor futebol. Esse é o título que dava nome à chapa. Na época, recebeu apenas 17 votos contra 225 do atual mandatário alvinegro, da chapa fechado com vozão. Assim, Robinson foi reeleito, tendo como vice-presidente Sumberto Aragão e Carlos Moraes. Caso a decisão pela anulação da eleição seja mantida, com vitória da oposição no TJCE, em novas instâncias, o presidente do Conselho Deliberativo, Evandro Leitão, que já foi, durante muito tempo, presidente do Ceará, assume de modo interino. Então, essa informação é uma informação importantíssima que pode mudar o futuro do Ceará. E vamos aguardar novas informações, como já dito pelo próprio clube. Em contato, a reportagem do Diário do Nordeste, a decisão é provisória, sem análise do mérito, e ainda cabe recurso, mas, de qualquer forma, é uma informação importantíssima sobre a presidência, a própria organização do Ceará.